Tem carro pra todos os gostos e todos os bolsos. Comprou um seminóvel esse final de semana, você vai dar só 20% de entrada e ainda você vai facilitar? Vou facilitar em 3 vezes e o restante financiado. É isso daí, são mais de 500 ofertas no grupo Homem Multimarcas e veículos usados, são veículos revisados e até um ano de garantia em território nacional. Um exemplo pra mim no Gol? Olha aí, é um Gol Plus 2001, 16 válvulas, 4 portas por apenas 16.500 reais. Ou 20% de entrada facilitado e o restante 36 de 621. E tem muito mais esperando por você aqui na Vida do Oratório. 365-699 no Parque São Lucas e o telefone 6911-6777. Pra você que tá procurando seu seminovo com muita qualidade, encontrou na Homem Multimarcas. Corre!